E aí, torcedor gremista, beleza? Domingo, dia de Grenal, amanhã clássico. Vamos ver se a gente dá a virada de chave aí nesse jogo, né, gurizada? Se a gente ganhar esse Grenal aí, vá que o time possa dar a volta por cima e a gente começar a engatar umas vitórias que a gente tá precisando. Chegar no Mineirão lá na próxima partida das oitavas com mais confiança, né, com o time mais entrosado e jogando um futebol um pouco melhor, né, porque tá feia a coisa agora. E amanhã é dia de clássico e tem uma notícia boa aqui pra nós, gurizada. O Diogo Barbosa tá de saída do Grêmio, finalmente. O jogador já não tá sendo relacionado aí desde aquele erro contra o Fortaleza, ele já não tá mais sendo relacionado pras partidas aí do Tricolor e pode tá saindo agora já na próxima janela. Lembrando aí que o jogador tem quatro partidas já pelo Grêmio no Brasileirão e ele não pode mais jogar pelo Grêmio porque pra jogar em outra equipe do Brasileiro da Série A, ele não pode ter jogado seis partidas por outra equipe. Então, eles já cortaram já também o Diogo Barbosa por causa disso, pra ele poder atuar em outra equipe da Série A. e segundo aí os jornalistas, já tem outras equipes aí com interesse no jogador. Então, a chance dele sair aí na próxima janela é bem alta. E enquanto o Diogo Barbosa vai, já vai ficando fora dos selecionados aí, quem tá sendo, quem tá ficando de reserva agora do Reinaldo é o Cuiabano, o jovem da base aí que tá tentando ganhar espaço com a saída do Diogo Barbosa aí, graças a Deus. Tomara que o Cuiabano seja escalado mais, né, dê mais oportunidades aí pro menino mostrar o que que ele tá na equipe reserva aí do Grêmio. Beleza, gurizada? Notícias de hoje aí, amanhã tem Grenal, vamos que vamos, tamo junto. Deixem aí na opinião de vocês, nos comentários aí, sobre o Grenal de amanhã, sobre a saída do Diogo Barbosa. E é nóis, gurizada, valeu!